Muito boa tarde telespectadores da TV2, bem-vindo a mais uma transmissão em direto do troço de Lausanne Relvas, numa extensão de 20 km e 410 m, especial de classificação, que terá início para os primeiros dentro de aproximadamente nove minutos. Ainda por decidir neste Rally de Portugal e quando faltam disputar, incluindo a classificativa de Lausanne Relvas, três especiais de classificação, dizia, ainda existe uma luta muito interessante para o segundo lugar, luta onde estão envolvidos dois pilotos, Didi Uriol e Máximo Biazion. Sim, boa tarde também, realmente Máximo Biazion e Didi Uriol estão ainda a disputar o segundo lugar deste Rally de Portugal, a diferença é nesta altura de 15 segundos e tudo, portanto, pode acontecer até à chegada ao Estoril. Muito público nesta especial de Lausanne Relvas, uma especial a subir até à zona onde nos encontramos, portanto a zona do Plano Alto, depois temos esta especial que começa a descer e o piso aí tem muita pedra. Quarta etapa, última etapa do Rally de Portugal, composta por oito especiais de classificação, que liga Viseu ao Estoril, uma etapa com três secções. Até o momento, e quando já estão realizadas cinco classificativas, Joaquim Kunan, Joaquim Kunan está no comando com 44 segundos de vantagem sobre Didi Uriol. Lausanne Relvas em terra, uma especial com 20 quilômetros e 410 metros, com condições atmosféricas favoráveis para a prática da modalidade. Sim, 14 graus centígrados e vento forte na parte mais alta, mas o céu limpo e um sol radioso aqui no alto da Serra da Lausanne, o que até nem é costume, é porque a televisão cá vem que isso acontece. No final desta especial de classificação está a 13 a canto de Noronha, a quem eu perguntaria como é que é o ambiente aí embaixo? Boa tarde Paulo Felipe e Luís Caramel, bem aqui embaixo está muita gente, ainda há muita gente a entrar para dentro do troço, também está um dia lindo, embora haja um pouco de vento, mesmo na parte baixa do troço há algum vento. Vamos esperar para ver o que é que acontece com o público. Está muita gente a dirigir-se aqui para o final do troço, que é realmente bastante espetacular. A parte inicial deste troço a subir, até ao local onde nos encontramos, e esta é a classificação após 33 especiais de classificação, a Cancuna na frente, 5 horas, 48 minutos e 40 segundos, depois Didio Riola, 44 segundos. Biazion Sexo a 59 segundos, Carlos Sainz a 2.01, Pérez a 26.47, é o primeiro português, Macedo no 6º lugar a 39.15, depois Sperger a 45.45, Puras, o primeiro do grupo N a 49.47, Rui Madeira a 58.53 e fechar o top 10, Pavel Sivera a 1.02.29. Os melhores portugueses, Fernando Pérez na 5ª posição, depois Macedo logo atrás, no 6º lugar, a 13.28 de Pérez e na Fórmula 2 Macedo ocupa a 1ª posição e tem Pavel Sivera no 2º posto, mas está a 23 minutos e 14 segundos do piloto português. José Carlos Macedo, que já apanhou um valente susto esta manhã. Sim, no final da classificativa de Fox Lomba, o Renault Clio Williams de José Carlos Macedo apareceu a deitar o óleo todo fora do seu motor, ele deu uma pancada forte numa pedra, danificou o cárter e a assistência da Renault teve que o arranjar à última hora para ver se ele entrava ainda no controle de Erganil, o parque fechado, sem penalizar. Eles conseguiram colando o cárter do José Carlos Macedo e parece que tudo está resolvido. Ele agora tem apenas que levantar o pé, já que tem 23 minutos de vantagem sobre Pavel Sivera. Eu queria também referir que em termos de Grupo N, Jesus Puras tem nesta altura 9 minutos e 6 segundos sobre Rui Madeira e portanto também estarão os dois a levantar o pé para tentar chegar ao Estoril. Até ao Estoril ainda faltam percorrer sensivelmente 50 km, portanto ainda pode acontecer muita coisa e esta especial de Los Angeles poderá ser importante na luta pelo segundo lugar, já que eu penso, se nada acontecer, ao Jürgen Kunen o piloto finlandês irá vencer mais uma vez o Rally de Portugal. Sim, em princípio a primeira posição será para um dos dois Toyotas, o Jürgen Kunen tem 44 segundos de vantagem sobre o Didi Oriol, está portanto a cobro de qualquer assalto, em princípio, de Oriol ou de Biazion. No segundo lugar, Máximo Biazion não deixou que Didi Oriol ganhasse assim tanta vantagem como desesperava e tudo está em aberto. De qualquer modo, aqui no final de Los Angeles, com 20 km para disputar numa prova de classificação, com uma subida com muita pedra e com uma descida com muita lama, Nessa subida, poderá ser fundamental e até porque, e agora a tecnologia dos pneus já é diferente, os pilotos largarão para este troço com pneus equipados com o Mousse, isso poderá obviamente... Mas tanto o Rancunen como o Oriol ou o Biazion tem a Mousse, eu acho que o que vai aqui nesta classificativa da Los Angeles fazer um pouco a diferença, se tudo correr bem, vai ser o controle de tração dos Toyotas, que na subida é extremamente importante, já que ela se encontra a muitíssimos com a regadia. Vamos ver se isso se confirma ou não, já que a Michelin fornece aos dois carros os pneus equipados com o Mousse, pelo que no final da classificativa. Nós vamos ver como isso vai passar, mas o controle de tração aqui, quanto a mim, é a técnica mais importante, é o fator técnico mais importante nesta prova especial da classificação. Há pouco víamos o helicóptero pilotado pelo Tenente Galvão, e onde está a nossa câmara de reportagem, o Nuno Jorge, que nos vai dar as imagens aéreas desta especial de classificação, especial de Lausanne Relvas, agora com um horário diferente, disputa-se para o primeiro às 14h34, na edição do ano passado, foi bem de manhãzinha, onde estava aqui muito frio. Sim, eu já agora, antes de partida classificativa, eu fazia um pequeno balanço às 5 classificativas que se disputaram antes de Lausanne Relvas. Na Malhada Xã, o Oriol e o Sainz realizaram menos 1 segundo que a dupla Gancunan-Biazion. Em Ergenil Alqueve, Oriol realizou o melhor tempo, ganhando 1 segundo a Gancunan e Sainz e 5 a Biazion. Depois, na terceira classificativa, em Focos Lomba, a Biazion realizou o melhor tempo, mais rápido 2 segundos que Sainz, 3 que Oriol e 6 que o Gancunan. Em Linhares, foi a vez de Biazion repetir a sua vitória, juntamente com o Yu a Gancunan, Oriol ficou 4 segundos e Sainz a 7, e na Amoreira, Máximo Biazion ganhou 2 segundos a Gancunan, 5 a Sainz e 6 a Oriol. Como se pode verificar, é uma luta muito interessante pelo primeiro lugar. Inclusive, é Máximo Biazion, bateu o recorde especial de Amoreira. E depois de terminada a classificativa, a etapa de ontem, Luís, onde Didio Riol estava a 41 segundos de Joaquim Kunan e Máximo Biazion, 1 minuto e 3, esperava-se que Máximo Biazion, porque o piloto italiano não poderá desistir neste rally, porque senão a sua equipa vai perder muitos pontos, esperava-se que Biazion entrasse à etapa com um andamento de compromisso, o que afinal de contas não se está a verificar. Biazion está definitivamente ao ataque. Sim, sim. Posso ler para o Luís Caramelo, eu tenho aqui embaixo comigo o diretor da prova, o engenheiro Luís Salisgrado. Vamos saber um balanço do que é feito pelo diretor de prova ao rally até este momento. O balanço é super positivo, e nesse super positivo tenho que agradecer pessoalmente ao público. Já disse isso uma vez, volto a dizer, finalmente penso que o público português, de uma consciência, primeiro que somos portugueses e que não temos que ser inferiores aos outros. Segundo, que uma prova desta envergadura tem que ter o auxílio desse mesmo público, o que está a dar. As exceções só confirmam a regra. Houve exceções, mas só confirmam a regra. É esse o meu obrigado. De resto, tivemos sorte com o tempo, se fosse a semana passada era um bocado pior, mas isso faz parte das condições, umas vezes é mau, outras vezes é bom. De qualquer maneira, em termos organizativos, a planificação estava perfeita, praticamente, e os pequenos problemas que há sempre, porque se não houvesse pequenos problemas, escusávamos de cá estar, não é? Foram resolvidos sem nada de maior e tudo a tempo, sem problemas, sem stress, foi o importante. Em termos competitivos, o rally também está a ser bastante interessante. E em termos competitivos, o rally já foi mais interessante, que estavam todos, digamos, entre aspas, a cavalo, não é? Agora também continua interessante, porque só acaba no fim. E já temos muitos exemplos de golpes de teatro, como chamam, não é? Em termos de média, as pessoas que fazem esse tipo de crónicas, faladas ou escritas, e, de facto, vamos ver até ao fim. Mas eu penso que as posições se vão manter, mais ou menos. Muito obrigada. Foram as palavras do diretor de prova, o engenheiro Luís Salisgrado, aqui no final do troço de Lousan, Realvas. Luís, vamos continuar com o nosso raciocínio de há pouco. Portanto, piación deliberadamente ao ataque nesta terceira etapa, perdão, nesta quarta etapa, para tentar-lhe apanhar a segunda posição de Didi Orriol, e quem sabe, se calhar, inervar um pouco o Guilherme Cancuna. Não, eu acho que o máximo de Biazion para o Guilherme Cancuna não vai chegar. De qualquer modo, era interessante que a Ford se colocasse aqui no Rádio de Portugal no segundo lugar, já que, assim, dividiria com a Toyota o comando do Campeonato do Mundo de Marcas. Ao estar em terceiro lugar, Biazion ficará com os pontos de um terceiro lugar e mais um primeiro, que foi obtido por François de Lecour no Monte Carlo, e a Ford ficará, então, em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Marcas. Deve ser isso que o Máximo Biazion está a tentar. Ele também está bastante motivado. Ontem falámos com ele e ele disse-nos que nada é que nos braços, temos que tentar chegar novamente ao segundo posto, e, por isso mesmo, ele está ao ataque, talvez até a atacar mais do que muita gente esperava. De facto, o Biazion já recuperou nesta etapa sete segundos Didi e Oriole. Ainda faltam realizar três especiais de classificação. São elas, Los Angeles, com início para o primeiro, às 14 horas e 34 minutos. Portanto, já está nesta classificativa Iua Cancunan. Depois temos, às 18h45, o troço de Abrantes, quilômetros e 300 metros, também em terra, e para concluir o Rally tradicional classificativa. Quilômetros e 500 metros, também em terra. Os concorrentes chegarão ao Estoril às 22 horas e 30 minutos, e, nessa altura, saber se há quem é o vencedor desta edição de 1994, do TAP, Rally de Portugal. Paulo Slipp, ainda em relação a esse raciocínio que estavam a fazer sobre as prestações de Máximo Biazion, ontem, à chegada à Viseu, o piloto italiano dizia que não podia abaixar os braços porque tinha o nome de uma equipa a defender, nesse caso, afora, e estava sozinho para o fazer. Certamente, e eu também queria referir que o Máximo Biazion acrescentou ainda que podia verificar-se que ele estava deliberadamente ao ataque, já que, no ano passado, ele tinha feito uma alta de tempos em relação a classificativas conhecidas e iguais às deste ano e tinha sido, este ano, mais rápido de um segundo por quilómetro. O que quer dizer mesmo que, tentando andar o mais depressa possível, por vezes, os Toyotas e, talvez, por vezes, também os Subaru's foram superiores ao fora. O que quer também dizer que toda a gente tem andado muito depressa neste Rally de Portugal desde o início da prova. Continuamos à espera que o primeiro concorrente apareça nas nossas câmaras de reportagem. Recordo que, no local onde nos encontramos, os concorrentes já terão percorrido quando aqui chegarem a 10 quilómetros e 300 metros. Portanto, estamos, sensivamente, a meio do troço deste especial de Lanzan Real. E aqui está o primeiro concorrente, Joaquim Kunen, em Teota, o comandante desta edição 94 do Rally de Portugal com 5 horas, 48 minutos e 40 segundos e com uma vantagem de 44 segundos sobre o seu companheiro de equipa, Didier Uriola. Aí vem o Toyota a subida, a Serra da Luzá, sempre seguido pelo helicóptero. É uma zona com alguma lama, mas com bom piso. Bom piso, muito escorregadio, exige muita condução, exige muito dos pneus e exige muito também da tração de qualquer um dos carros. Eu penso que nesta classificativa os pilotos irão obter um tempo de 14 minutos e mais alguns segundos. Nesta altura, Cancunan já tem percorrido os 5 minutos, quase 6. Dentro de breves momentos deverá estar a chegar aqui à zona do Planalto. E o Cancunan com 4 títulos mundiais em 86, nos anos de 86, 87, 91 e 93 e com uma vitória no Rally de Portugal, então ao volante de um lance no ano de 1992. Uma das suas 20 vitórias e talvez agora aqui no Rally de Portugal ela tem já aquilo que se chamará a maioridade, ou seja, as 21 vitórias no Mundial de Rallys. E o Cancunan tem 88 participações no Mundial de Rallys. Estreou-se no Mundial em 1979. A sua equipa, a Toyota, conta até o momento com um triunfo em Portugal. Poderá este ano obter o segundo? Sim, o triunfo obtido por Carlos Sainz com a anterior versão desta Toyota Célique. Aqui estão alinhados os fotógrafos para aquela fotografia bonita com o lago ao fundo no final do troço de duas anrelhas e aqui vem o meu encanto. Já está, já está com as nossas câmeras na zona do planalto. Pode verificar-se que ele devagar não vem. Vamos ver o tempo de passagem aqui no local onde nos encontramos, da Rio a Cancunan, 708. 708 para Rio a Cancunan numa média de 86 km por hora nesta altura. A subir da Serra da Luzã a 86 km por hora é obra. Era isso mesmo que eu ia comentar, de facto, essa média a subir é realmente fantástica. Agora é descer-se e com muita pedra solta. Sim, o piso está bastante solto. Vamos ver como é que os pilares fazem para conseguir manter as trajetórias. É bastante descoberto esta classificativa de duas anrelhas. Imagens do nosso helicóptero com Nuno Jorge na câmara e o tenente de Galvão aos comandos. Uma classificativa que tem uma subida com muita pedra por cima de uma lama muito fininha e depois muda de piso novamente só para a lama e depois tem esta descida com a pedra muito solta que se vê agora precisamente nesta curva que está a ser cumprida pelo Yohan. A pedra a saltar ali contra as câmaras da televisão. Continuamos com o Yohan Cancun nas imagens. Já devemos também ter dentro do troço tanto Didi O'Reo como Máximo Biazion. Movimento lento da passagem de Yohan Cancun na zona do Planalto Vem de facto muito depressa e está Didi O'Reo já também no local onde nos encontramos. Vamos ver o tempo de passagem de O'Reo parece-nos que o Didi vem ao ataque. terá mesmo que andar depressa porque tem Máximo Biazion a 15 segundos. 7'02 Didi O'Reo a ganhar 6 segundos em 10 km de especial e com a média de 87 km por hora. O'Reo está mesmo a tentar afastar-se o mais possível de Biazion certamente que não se irá a aproximar Cancun de forma a perigar a sua liderança mas está a tentar ganhar espaço. Era curioso era se acontecesse alguma coisa ao Iokan e ficassem os pilotos então mais juntos. Sim, isso aumentava a competitividade. Não é de certa forma não queremos que isso aconteça ao piloto finlandês mas poderia dar um outro interesse às restantes classificativas que faltam do Rally de Portugal. Sim, só não era curioso na verdade para o Cancun nem para a Toyota e o finlandês não merece que isso aconteça porque tem feito um Rally espetacular. aqui temos o estilo particular de Aureol a balancear o carro para todas as curvas Eu suponho que o controle de tração dos Toyotas na subida da Lausanne poderá marcar alguma diferença para o Ford de máximo de agilhas mas... Tereza, eu penso que e se as contas não me falham dentro de breves momentos vais ter aí o Iokan Kuna. Sim, sim, estamos à espera dele. Didi O'Riol 35 anos 57 provas no Mundial já obteve 14 triunfos e foi terceiro classificado no Mundial de 93 o Didi O'Riol que persegue já há algum tempo o título um título para a sua carreira. Um título Mundial e uma vitória no Rally de Portugal que ele aprecia bastante. Continuamos assim a prova de Didi O'Riol e aí está Máximo Piazion também a andar muito depressa. 702 o mesmo tempo para Piazion neste local de passagem local intermédio onde estão compridos já 10 km de especiado. Olha Luís e agora? 702 a diferença poderá ser feita na descida. E agora quem descer melhor é que ganhe. Na verdade o que eu tinha dito no controle de tração o Máximo Piazion acho que conseguiu colmatar essa diferença com a maniabilidade do Ford Score em princípio e talvez com o seu conhecimento com a sua experiência nesta classificativa e no Rally de Portugal. Agora Máximo Piazion sozinho a defender as cores de Ford depois do abandono de François Telecorro na segunda etapa. O Máximo Piazion que é italiano tem 36 anos realizou até agora 72 provas no campeonato do mundo tem 17 vitórias e em Portugal conseguiu 3 vitórias no Mundial de 93 terminou na 4ª posição. Foram 3 vitórias consecutivas até o momento o único piloto que conseguiu vencer por 3 vezes consecutivas em Portugal. Sim, a primeira vez que ganhou nem sequer foi com o Tiziano Siviero foi com o Carlo Cassina já que o Tiziano estava na altura doente e o Lancia teve que recorrer nessa altura a um dos homens que faz o seu plano de assistência que é o Carlo Cassina para acompanhar Piazion na primeira vitória que conseguiu em Portugal o recordista de vitórias em Portugal continua a ser Marco Alves e já temos as margens de Carlos Sainz em Subaru o Carlos Sainz que tem aproveitado para testar o seu Subaru empresa tem aproveitado para colocar no seu automóvel algumas soluções diferentes daquelas que tem utilizado nos testes e tem-se dado bastante bem com algumas delas com outras não e por isso mesmo continua no 4º lugar isolado tanto do 3º como do 5º 7'07 para Carlos Sainz portanto menos um segundo que o Akin Cunha mas em contrapartida mais 5 segundos que os homens mais rápidos até aumentam Didi O'Reola e Máximo Biazion A Subaru é que Luís ficou um pouco aquém do esperado aqui neste rally de Portugal Segundo o que diz o Carlos Sainz o grande problema do Subaru situa-se a nível de diferencial o piloto espanhol segura que o diferencial do carro não é tão eficaz como o do Toyota ou como o do Ford já que é o mesmo que a Toyota utilizava antes portanto quando ele estava na equipa e por isso mesmo poderá haver alguns problemas de adaptação do espanhol a esse tipo de diferencial e aí temos o Júlio Cunha já na parte final da especial de classificação estamos à espera do piloto finlandês aqui no final do troço de Luzan Real para sabermos o seu tempo ele deve estar mesmo a chegar até agora já leva 14 minutos e 30 segundos de prova percorridos Júlio Cunha acompanhado por Nicky Grist já que há o temos no final do troço de Luzan Real penso que o tempo dele será de 14h38 vamos tentar saber 14h38 para Júlio Cunha vamos esperar pela confirmação da Tereza Canto Noronha que se encontra no final do troço sim sim confirmo esse tempo 14h38 para Júlio Cunha em Luzan Real um pouco cansado Júlio Cunha não Tereza eu sim mas bem disposto pelo menos disse olá e adeus à câmara da RTP já com Fernando Pérez também na especial de classificação o melhor piloto português a efetuar uma prova tranquila 7h28 após 10km de especial à média de 82km por hora 7h28 portanto Fernando Pérez a perder para os mais rápidos 26 segundos Cancunan com este tempo de 14 minutos e 38 segundos deverá ficar com um total de 6h13 e 18 segundos em cima em cima o Luís Caramel com as contas com o somatório do tempo da Joaquin Cunha quando o Didi Orgel também já está perto do final da especial da classificação o Didi Orgel vem muito depressa muito depressa o Didi Orgel está aqui chegando mesmo ao final do troço ele faz muitíssimo bom tempo quanto a nós 14h24 14h24 bem é um excelente tempo se confirmar esse tempo é espetacular para Didi Orgel era aquilo que eu dizia há pouco Luís eu estou a ver é que o Orgel e o Biazion poderão estar aproximados do Rio Cancun bem aqui em baixo a indicação que eu tenho é 14h23 para Orgel 14h23 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 14h28 hein eles não estão eles não estão eu estou a partir de Argani eu estou a partir aqui de Maldi aqui eu estou a partir sem plantar eu espero Mãe Mãe Didi Orgel está bastante cansada aqui no final do troço 14s a Cancunan foi o que ganhou Didi Orgel e portanto fica nesta altura a 30s do piloto do seu companheiro da equipa exato está cada vez mais perto eu acho que o Cancunan estreou-se um pouco nesta especial eu não sei se será a distração se será o Didi Orgel que se estudeu melhor piloto português nesta Rally de Portugal Fernando Pérez 30 anos abandonou a prova em 93 e foi o melhor português no Rally de Portugal em 91 e poderá repetir 3 anos depois em 94 a sua prestação na prova portuguesa tem todas as condições para isso o Fernando Pérez bom agora a expectativa é para o Máximo Piazion Piazion que tinha efetuado até ao meio da especial de classificação ao mesmo tempo de Didi Orgel 7.02 vamos ver qual é o tempo do piloto italiano aí em baixo vamos esperar a ver o que é que acontece aqui em baixo quando chegar Máximo Piazion agora temos as imagens José a Carlos Macedo eu penso que ele vem furado não vem não vem é uma sombra a parte de trás do carro já não tem o supermer já não tem na altura em Erganil aí está o Máximo Piazion no final do troço vamos esperar vamos esperar cá o temos no final do troço vamos esperar para seguir o seu tempo 14.26 parece-nos a nós se de facto o Piazion ter efetuado 14.26 perdeu 3 segundos para Didier Uriol e passou a 18 a estar a 18 segundos do piloto francês 14.24 é a indicação que eu tenho aqui em baixo é sim senhor 14.24 não 26 mas sim 14.24 perde apenas um segundo dificil muito difícil muito difícil muito difícil porque é porque é muito calor vai Mica Piazion diz que está com muito calor bom 14.24 para Máximo Piazion e não 14.26 como tínhamos há pouco no nosso ecrã 14.24 isso dá que Piazion fique a 16 segundos de Didier Uriol exatamente e a quantos Luís de Cancuna? portanto ele faz faz menos faz menos 14 segundos do que o Iua Cancuna e portanto vai ficar 45 é 45 segundos exatamente quando agora acompanhamos a prova de Jesus Puras o melhor piloto no agrupamento de produção Puras antes desta especial ocupava o oitavo lugar e se nada lhe sucedesse manterá essa posição Puras está e meio da especial oito minutos percorridos do troço agora é a vez de Carlos Sainz e Mismoia se prepararem para concluir esta 34ª especial da classificação obviamente que há pouco tínhamos que nos dava a diferença é de 30 segundos e não é de 29 segundos obviamente porque foi 14h23 o tempo que foi efetuado pelo Lidia Oriol retificações mas José Carlos José Carlos Macedo ali penso que deverá ter feito um peão bem aqui no final o trouxe temos entretanto Carlos Sainz vou tentar saber o tempo do piloto espanhol 14h32 para Carlos Sainz 14h32 para Sainz Sainz perde 9 segundos para o mais rápido Tidio Rial mas consegue ganhar 6 segundos a Jua Cancunan Sainz que passa agora as taxas penso só 1 minuto e 55 segundos exatamente 1 minuto e 55 segundos de Cancunan também um pouco cansado Carlos Sainz José Carlos Macedo continua em prova esta será quanto a mim a última grande exigência feita pelo Rádio Portugal ao carro do José Carlos Macedo que não estará nas melhores condições com o cárter colado e com óleo constantemente a sair talvez das fissuras do cárter vamos ver que o senhor português consegue chegar ao Estoril todos nós torcemos para isso já que ele tem feito uma excelente gol se era inglório para Cancunan perder-se a primeira posição então o que dizer de José Carlos Macedo é verdade a fazer maravilhas com o pequeno Renault Cleo Williams e com certeza a dar uma boa indicação à casa mãe sobre o comportamento deste carro nos pisos de terra sim de qualquer modo a equipa Renault Galp também está a ser apoiada por um ou dois técnicos da casa mãe que têm seguido a par e passo o José Carlos Macedo e felizmente que o têm feito já que ele o merece bastante tal como toda a equipa da Renault que tem feito um esforço bastante bom um esforço muito bom para que o José Carlos Macedo chegue ao final ao Estoril e agora acompanhamos a prova de Sperrer o piloto alemão em Audi que ocupa a sétima posição antes do início deste troço a 45 minutos e 45 segundos vamos esperar pela conclusão da prova de José Carlos Macedo para vermos o tempo do piloto português a Pérez também ainda não chegou ao final da especial de classificação aqui vem ele Fernando Pérez o primeiro piloto português agora nesta altura não é uma atuada calma para chegar ao final desta população no relito popular é uma pontuação importantíssima para o campeonato nacional o campeonato nacional que tem novas organizações quanto às pontuações as provas sim exige que os pilotos terminem as provas andem depressa mas que terminem as provas o que condiciona por vezes o andamento deste mesmo piloto parece-nos que foi 15h27 ou 15h26 vamos já confirmar Fernando Pérez acabou de chegar aqui ao final do troço vamos saber o seu tempo o tempo de Fernando Pérez 15 minutos e 27 segundos faltam duas Fernando então agora é devagar até ao esteril tivemos agora uma ligeira saída ali no final a seguir a uma lomba as notas estavam mal saímos de estrada mas sem problemas nenhum agora vamos aguentar se faltam dois troços pronto penso que fizemos o rally que pedimos foram as palavras de Fernando Pérez aqui no final de Lousa em Relvas Obrigado